Se você chegou aqui é porque você não sabe organizar seus estudos e hoje eu vou te ajudar. Gente, é um curso super top que você vai aprender como organizar seus estudos no violão, na guitarra, no baixo, no teclado. Dentro dele você vai aprender tudo sobre o que estudar, como separar o tempo, como estudar as coisas corretas, o que evoluir. E ainda vou te dar de graça mais de 160 aulas de qualquer assunto que você quiser, vai ter ela lá. E ainda vou te disponibilizar acesso a todas as minhas lives, que eu tenho um canal no YouTube com mais de 50 mil seguidores. E lá eu faço lives toda semana e essas lives ficam salvas e vai estar para você, o acesso para você vai estar dentro desse curso. Então você vai ganhar cento e poucas aulas, vai ter acesso às lives e uma organização. Não tem como não evoluir. É impossível uma pessoa ficar sete dias estudando esse mini curso que eu estou te disponibilizando aqui com cronograma e com as aulas e não evoluir. É impossível porque vai ter muito conteúdo top, vai ter organização para você e vai ter o cronograma para você seguir todos os dias. Então pelo amor de Deus, é mais barato que uma pizza, só 20 reais. Aí só você ir aí embaixo, preencher tudo certinho, clicar a aula e vai para o seu gmail e te espero na aula 1. Vamos para cima, vamos parar de ficar sem estudar, sem evoluir. Ah, hoje estou sem assunto. Eu vou te dar um cronograma, vou te dar tudo certinho para você estudar todos os dias e avançar no violão, na guitarra, no teclado, no baixo. Então vem para cima e te espero do outro lado. Vamos evoluir, vamos estudar. Link para você adquirir o curso no primeiro comentário fixado. Vai lá agora. Te espero na aula 1. Deus abençoe.